Tá certo, então a gente tava até, eu tava lembrando aqui, né, antes da gente conversar, o que que eu já fiz, gente, o que que eu já fiz? É tanta coisa, né, mas tava lembrando a primeira, se não me engano, né, se não me engano, a primeira coisa foi trabalhar num local de estofados, né, conserto de estofado, enfim, esse tipo de coisa, era de menor, se não me engano, devia ter lá uns 16 anos, mais ou menos, mas de trabalho, assim, de emprego mesmo, assim, o primeiro que eu tive foi como ajudante eletricista, eu fiz curso técnico, né, de eletrotécnica, que chama, e trabalhei um tempo como ajudante, era pra ser, né, tinha todo o conhecimento pra ser eletricista, mas não tinha oportunidade lá onde trabalhava e tal, é, então fiquei um tempo lá como ajudante eletricista, e aí já entra, já vai pegando um pouco aí do, é, onde nas histórias a gente começa a aprender algumas coisas, né, eu tava lembrando esses dias, por que que eu saí, né, por que que eu deixei esse trabalho, e foi depois desse trabalho que eu já comecei a fazer algo próprio, né, eu não sei aqui se alguém já sentiu, num ambiente de trabalho, humilhação, sabe, uma coisa assim, eu, foi por esse motivo, né, e assim, como que a gente, tem que ser, quando a gente fala de gratidão, né, que é gratidão por essa humilhação, né, talvez se eu não fosse, ela não teria tomado a atitude de ter saído, né, mas nessa época, né, nessa época eu lembro, eu tava trabalhando, assim, eu já tava meio insatisfeito, mas eu tava trabalhando num local, no apartamento lá, fazendo uma obra, e assim, era ajudante eletricista, você é mais, você fica batendo marreta, quebrando parede, né, pra passar coisa e tudo mais, e eu lembro, a gente, assim, ficava todo sujo, né, todo suado e tal, e, é, o dono lá da obra, o cara que comandava a obra, não queria deixar a gente tomar banho, porque falou que tava gastando muita água, não sei o que, a obra tava não sei o que, não sei o que, e aí, cara, tinha que ficar indo no, no, dentro do ônibus, imagina, depois de ter trabalhado o dia inteiro, coitado de quem ia junto comigo, né, porque isso já vinha, como diz, naquela asa, né, cara, era uma, não, era uma humilhação, eu ficava, nossa, Deus, é, ó, antes disso, nesse mesmo trabalho, eu trabalhava muito longe, eu acordava 15 pra 5 da manhã, na verdade, 15 pra 5 eu pegava o ônibus, eu acordava 4 e 15 da manhã, chegava em casa quase 9 horas da noite, enfim, não tinha vida não, era só trabalhar e dormir, mas aí foi depois que isso aconteceu, dessa, o pessoal não querer deixar a gente tomar banho e tal, que eu, falei, cara, não, isso não é vida não, deixa eu dar meus pulos aqui, e aí fui, a primeira coisa que eu fui fazer por conta própria foi ser eletricista mesmo, eu já tinha experiência e fui ser eletricista. Mas aí, não sei por que me veio na cabeça a ideia de trabalhar com câmera de segurança, alarme e tal, não sei por que, assim, era a intenção de ganhar mais, né, obviamente. Aí, não sei como que eu descobri isso, mas falei, pô, parece que isso aqui é melhor. E realmente foi. Vou encortar o máximo aqui, né, a história, mas outra coisa bacana. Eu comecei a divulgar que eu fazia isso antes de fazer isso. Então, olha só, eu já estava decidido o que eu ia fazer, eu já estava decidido o que eu ia fazer. Só que eu não tinha, eu não sabia ainda, eu fiz um curso, só que, assim, muito básico e tal, a internet não tinha, né, o tanto de informação que tem hoje. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui, fui em alguns locais, né, algumas pessoas que faziam isso, empresas que trabalhavam com isso, e aí eu fui e combinava com isso, e aí eu falei, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas não tenho experiência ainda, se alguém contratar, tem como você ir para fazer? Então, eu meio que fiz um mate, durante um tempo, eu fazia um mate de câmera, eu vendia, eu ia lá na casa da pessoa, então, antes eu ia na empresa e falava, quanto que é para colocar câmera, não sei o quê, não sei o quê, os caras falavam, e eu colocava um valor em cima e vendia. E chegava lá no dia, eu chegava como dono do negócio, vamos dizer assim, e fazia. Enquanto isso, enquanto eles iam fazendo, eu ia olhando tudo, né, ia olhando tudo o que eles estavam fazendo e tal, e aprendi desse jeito, aí olhando e fazendo junto ali também, né. E aprendi assim, e aí depois eu mesmo comecei a fazer por conta, e pô, cheguei a fazer aqui o maior evento da cidade aqui, toda a parte lá, era uma coisa assim, muito boa, que eu falo, né, que eu deixei realmente por uma questão de não merecimento, na época recebi um valor bem considerável, assim, por esse tipo de serviço, né. Era bem comum fazer coisa de mil, mil e quinhentos reais em um dia, que até hoje é uma coisa, né, relevante, mas imagina sete anos atrás, né. Coisa que eu ganhava, eu não ganhava isso nem um mês, no emprego anterior, anterior. Mas aí, enfim, desisti. E aí eu já conhecia, já comecei a falar, não, eu estou querendo agora uma coisa mais tranquila e tal, deixa eu ir para a internet. Estava começando um boom ali, questão de loja virtual e tal, e a gente decidiu fazer isso, e aí montamos uma loja virtual de perfumes, que não deu certo. Por que que não deu certo? Aí, daqui a pouco a gente vai falar nas partes mais práticas mesmo, mas basicamente, eu fui muito na intenção, na ideia, no tal, mas não fui no planejamento. Na hora de vender, a gente viu, opa, peraí, o pessoal que está vendendo, está vendendo mais barato do que eu compro. Não ia dar certo, né. Então, foi uma coisa que, por falta de planejamento mesmo, não deu. Depois a gente montou uma loja virtual de relógios, né, que deu bem certo, e tinha tudo para continuar dando certo, só não deu pela mentalidade mesmo. Na época eu era MEI, né, microempreendedor individual, tinha um limite ali que a gente podia vender, e, assim, eram relógios, a maioria eram relógios a partir de mil reais, né, tinha alguns mais baratos, mas o foco era relógios a partir de mil reais. Então, muito, vendia, quando vendia poucas peças ali, já começava a, enfim, a chegar perto ali da questão do MEI, aí tinha que pagar mais imposto, né, e eu ficava naquela, eu falei, não, não quero pagar mais e tal, ficava limitando o crescimento, né. Interessante essa mentalidade, né, tipo, eu não vou ganhar muito, não, não quero continuar, tipo, muito, não, porque senão eu vou ter que pagar imposto. Olha só que interessante, né. Pega essa sacada aí, que daqui a pouco vocês vão estar entendendo tudo isso que ele está falando na fórmula aí, do que a gente vai trabalhar. O sabotador se agarrando nas costas do Fabrício, né, Fabrício? Não é, cara. Assim, incrível, né. É uma coisa que não faz o menor sentido, né, cara. Não faz o menor sentido. Eu entendo, cara, eu entendo isso aí, eu já passei por isso. Pois é. E aí, enfim, deixamos, e eu ficava, era uma coisa que eu tinha também, eu ficava meio com medo, né, porque, assim, a gente tinha, ficava lá com o estoque, sei lá, de, vamos dizer, 30, 40 mil reais em casa, né, porque eu ficava em casa, e eu ficava, às vezes, nem dormia, assim, ficava com medo, nossa, se alguém entrar aqui, roubar, não sei o quê, não sei o quê. Outra crença limitante também atrapalha bastante. E aí, só que, cara, eu entendi como é que fazia a questão das vendas, né, daqui a pouco, na hora que a gente for falar de algo mais prático, tem algumas lições, assim, que eu peguei lá que, pô, serve muito hoje em dia ainda. Então, eu aprendi como que vendia, eu falei, ah, quer saber, eu vou ensinar o pessoal como vender. Pela internet, lojas virtuais, tudo mais. E aí, o primeiro canal no YouTube que eu criei, na verdade, o primeiro não, o primeiro era relacionado a relógio, só que lá eu não aparecia, só mostrava os relógios e tal. E aí, eu comecei a produzir conteúdo a primeira vez, foi sobre e-commerce, né, lojas virtuais e tal. E, cara, era uma coisa, assim, engraçada, porque eu realmente entendi muito bem daquilo, só que aí, onde que estava o problema? Não conseguia cobrar, né? O pessoal normalmente cobrava consultores, eles cobravam por hora, né? Então, cobrava normalmente ali 400, 450 reais por hora. Eu cobrava 100, pedindo para a pessoa pedir um desconto para pagar 50. Então, a dificuldade em cobrar era muito grande. E foi aí, né, que eu realmente comecei a me questionar, né? Em algum momento, enquanto eu estava nessa questão aí de consultor, que eu comecei a ficar, não é possível, eu tenho, pô, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa, tinha tudo para dar certo, isso aqui também tem tudo para dar certo, por que que eu não, né, não vou? E foi aí que, né, vem a história que a gente já contou aqui nas lives, né? Cada um já contou como chegou, né, no conhecimento sobre a lei da atração e tudo mais. E aí, eu cheguei, né, nesse conhecimento e aí eu comecei a aplicar inicialmente na questão relacionada a isso, né? E aí tem até um vídeo no canal que eu falo como que eu fechei um contrato de 25 mil reais usando a lei da atração, vamos dizer assim, né, que era acreditando, né, mentalizando, agradecendo por aquilo ser real. Foi a primeira experiência assim mesmo que eu tive com relação à lei da atração e tudo mais, foi nessa época, né? Foi uma coisa assim que aí que eu ouvi falar, cara, isso existe mesmo, né? Mas por não merecimento eu não fiz boa parte do serviço que tinha sido contratado porque assim, estava acostumado ali, hein, a ganhar no máximo 3 mil reais por mês e ali eu ia, pô, ia ser, ia ser feito em 3 meses, né, então ia dar 8 mil e alguma coisa. Eu não aguentei, não sabia disso, né, mas inconscientemente eu falava, não, eu não posso ganhar 3 mil por mês, isso aí está muito, tá? E aí eu me sabotei, né, e acabou que eu só fiquei lá nos 3 mesmo que a mulher pagou 10, né, um pouco menos na época, enfim, acabou ficando dentro dos 3 mesmo. Então até aí, foi assim, a época ali de luta mesmo, né, de dificuldade e tudo mais, mas depois, mesmo depois disso assim, eu continuei mais um tempo como consultor e as coisas começaram a se estabilizar tudo ali, agradecendo, acreditando e tudo mais e eu cheguei ali, sei lá, fazer uns 4 mil por mês mais ou menos com isso que pra mim já era uma coisa assim, já não passava aperto, pelo menos, né. E aí depois disso, a partir daí que eu, a questão do desenvolvimento pessoal, de compartilhar, né, o que tinha me transformado, eu comecei a falar do livro O Poder do Subconsciente, né, eu comecei a ler o livro O Poder do Subconsciente, postei ele no canal e aí a partir daí eu fui, entrei a fundo nesse assunto e aí foi quando realmente a questão financeira deu uma virada tremenda, né, foi quando, a minha grande virada assim mesmo, foi quando, eu falo que veio pra mim, né, a ideia de fazer reprogramações subliminares, né, eu já tava, eu já tinha, já tava com bons resultados ali, usando algumas técnicas tradicionais, né, de afirmações e tudo mais, eu ficava me perguntando, né, como é que eu poderia fazer pra facilitar, né, pra conseguir realmente é, enfim, mudar a mente de uma forma mais fácil e aí me veio, me veio assim, meio como se fosse colocado lá na minha mente essa ideia e fui, comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pesquisar, comecei a fazer teste e aí, enfim, depois de um tempo, eu fiquei, cara, eu criei um negócio aqui diferente, né, aí deu muito certo pra mim e aí eu comecei e aí a gente vai entrar, daqui a pouco na parte prática que é a questão de vender o conhecimento, né, como foi uma coisa que eu falei, ó, isso aqui deu muito certo pra mim nesse sentido, será que isso aqui serve, por exemplo, também pra pessoa parar de procrastinar? Será que serve pra eliminar sentimento negativo? Será que serve pra ir? E eu, pô, serve, serve, então eu comecei a oferecer esse serviço pra outras pessoas, depois comecei a vender o, né, as reprogramações, né, pra eliminar procrastinação, pra aumentar a autoconfiança, pra eliminar crenças limitantes, e foi aí que teve realmente a grande transformação foi com isso, né, quando eu comecei, vamos dizer assim, vender esse conhecimento, inicialmente ali num a um, né, de forma personalizada, mas depois da forma que é hoje, né, de uma forma mais abrangente, e essa é inclusive uma das coisas que a gente vai aprofundar daqui a pouco. e aí e aí Obrigado.